Deixa eu falar. Aqui, 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 Red. Aqui, Red, peraí. Brincar, copiar rapidinho. Correu, 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 correu! Pô! Aaaaaah! Aaaaaah! Ei, Paulo, aqui, Paulo! Paulo, Paulo, Paulo! Ó, tomar um PD pra deixar de ser... Otário! Filha da... Aí, é PD! É PD! É PD! Toma o PD! Vamos dar, PD! Vamos dar! É um otário não! Que isso aqui é um otário, cara! O cara puxou o machado! Calma aí, calma aí! Calma aí! Calma aí! O cara puxou o machado, cara! Ai, caralho! Você viu que é otário, cara? Ele tá com alguém aí, cara! Tinha um cara aí, ó! Esse cara aí, ó! Esse cara tá com ele, ó! É o Tarzan, acho que não tá, não! Não, esse aqui, ó! É o Tarzan! É esse aqui, ó! É esse cara aqui, é o Tarzan! É esse cara aqui, é o Tarzan! Isso aqui é o meu trabalho! Chega aí, doutor! Chega aí, chega aí! Ó! Vamos fingir que vamos ajudar pro Paulo achar que ele vai ajudar e na real tu fala que pegou a bolsa de sangue que vai levantar ele e aí depois tu anuncia o PD e fala que ele não resistiu, tá? Fechou! Fechou! Vai, boa! Chega aí, boa! Beleza! Beleza! Vai! Pega aí, vai! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pegou? É, o que aconteceu aí, doutor? Coleta de sangue aqui! Aí! Beleza! A gente vai levar ele! Vai fazer a transfusão! Essa coleta de sangue foi bem estranha. Se você quiser.